Esse é o estudo do Tânia Diário para a data de 22 de Shvat. Estamos no final do capítulo 26 do Likutea Marim Sefer Shabainu-Nin. Primeira parte do Tânia. A partir de agora o Altarab estava nos ensinando como se livrar da tristeza que é derivada de preocupações que atormentam o indivíduo. Ele estava nos dizendo que em primeiro lugar nós devemos saber identificar que tipo de preocupação está abatendo a pessoa. Então, se são preocupações de ordem física e material, mundanas, terrestres, daquilo que acontece com a pessoa nesse mundo, nas diversas áreas relacionadas com filhos, com saúde, com sustento, etc. Então, ele nos falou anteriormente como lidar com isso se a pessoa se vê acometida de sofrimentos nessas áreas que lhe abalam, que lhe trazem dor, sofrimento, como reagir a isso de forma a não se preocupar e de forma a não se tristecer e se abalar, pelo contrário, conseguir manter-se firmemente alegres. A partir de agora ele vai nos explicar o Altarab é como lidar com a tristeza e depressão que é derivada de assuntos de ordem religiosa, de ordem espiritual, em relação a esses assuntos. Ou seja, se a pessoa está entristecida porque ela percebe o quanto ela foi negativa, o quanto foi ruim, com o quanto contrariou a vontade de Deus, agiu mal para com o Criador, ou agiu mal contra as criaturas, contra o seu semelhante, cometeu transgressões, infrações, fez pecados, etc. Fez coisas ruins e daí a pessoa sente arrependimento, sente remorso, mas às vezes algumas coisas que ela fez parecem irreparáveis e a pessoa sente amargura em função de tudo isso e a pessoa se sente triste e abalada. E isso deixa a pessoa preocupada pelas falhas cometidas, pelos pecados que ela fez e isso entristece a pessoa. Aqui, no caso, nós não podemos dizer ou aplicar a mesma recomendação que o Altarab nos trouxe anteriormente quanto às questões físicas e materiais, que lá nós dissemos que a pessoa tem que se conscientizar que isso também é para o bem e, portanto, a pessoa não tem que se entristecer, tem que aceitar até alegremente os sofrimentos. Mas aqui, nesse caso de tristeza associado às falhas de caráter da pessoa, às transgressões cometidas, aos erros nos relacionamentos que ela afetou outros e assim por diante, então aqui a pessoa não pode aplicar essa mesma regra, porque isso não veio de Deus, isso é derivado da sua má escolha, do seu livre-arbítrio. Então, influência, o fluxo de energia divina, aquilo que, por assim dizer, desce dos céus, o que vem de Deus, já que lá de cima nada, tudo que vem de Deus é bom, Deus é a essência do bem, não há coisa ruim que venha que desça de Deus. Portanto, nós falamos que isso, na realidade, é bom, tudo que vem, só que existem, às vezes, tipos de bem que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Mas aí se fala mesmo aquilo que aos nossos olhos parecem mal, no fundo é bom. Por quê? Porque o que vem de cima é de Deus. Mas isso não se aplica àquilo que vem de nós e não de Deus. E aqui, os pecados nossos e transgressões, a gente não pode culpar a Deus, ou dizer que Ele é o responsável. Ele me criou assim, Ele me deu os pais que eu tive, a educação que me deram, etc. A pessoa não pode se omitir, não pode se excluir da responsabilidade. Portanto, aqui, no caso de más escolhas, de erros cometidos, de falhas, de pecados, transgressões, isso não veio de Deus, mas sim veio da escolha da pessoa, aquilo que a pessoa optou em fazer. Portanto, aqui, o mal, não é um mal, algo que vem de cima dos céus, mas sim que vem de dentro da pessoa. Então, de fato, isso é algo mal e ruim. Aqui não tem desculpa, não existe essa explicação. Não podemos justificar falando que, no fundo, se trata de algo bom, etc., não. Então, por isso a pessoa está perturbada e atormentada, arrependida do que fez. Então, isso a entristece, deixa ela abatida. Como se livrar dessa tristeza, dessa amargura? Isso que Ele vai nos explicar a seguir. E aqui Ele nos fala, em relação às coisas mundanas, problemas de ordem mundana, terrestre, problemas de saúde, Deus nos livre, problemas nos relacionamentos, problemas com filhos ou problemas na área de sustento. Em tudo isso, a pessoa não precisa buscar ideias, fórmulas e conselhos de como se livrar disso. Nós explicamos, apenas a pessoa tem que se conscientizar, explicar para si mesma que tudo que vem nos céus é bom e a pessoa tem que saber acreditar nisso. E tem que saber aceitar isso e não só aceitar, mas alegremente. Mas aqui, quando se trata de como reagir e como lidar com a tristeza derivada das nossas falhas de caráter que causaram falhas e transgressões, causaram pecados ou fizemos mal a outros e assim por diante, aqui é necessário de ideias, se fazem necessárias ideias, fórmulas e conselhos. Porque por mais que esse tipo de tristeza é algo genuíno, ou seja, a pessoa tem de fato do que estar decepcionada consigo mesma. triste e atormentada, mas mesmo assim nós vamos ver que a pessoa tem que saber se livrar dessa tristeza sem ser leviana, sem se omitir da responsabilidade, de assumir a responsabilidade pelos seus atos ruins, mas a pessoa tem que se livrar aqui da tristeza que está envolvida com isso. Porém, no que diz respeito à tristeza por questões religiosas, como transgressões cometidas, pecados que a pessoa fez, a pessoa precisa consultar sua alma, na linguagem dos salmos, salmos número 13, para se livrar da tristeza. Ou seja, aqui é necessário um aprofundamento, uma conscientização especial, para saber se livrar também desse tipo de tristeza. Obviamente ele nos fala que a pessoa não pode fazer isso enquanto realiza o serviço divino, enquanto a pessoa está ocupada em qualquer coisa que representa um serviço a Deus, estudo da Torá, oração, cumprimento de mitzvot, etc. Então esse não é o momento da pessoa se perturbar com esses pensamentos que o entristecem, mesmo que sejam justificados em função dos pecados, etc. Visto que é preciso servir a Deus, teu Deus, com alegria e com contentamento do coração nas palavras bíblicas, nas palavras da Torá, conforme comentadas e explicadas pelo Arisa, como já vimos anteriormente no capítulo. Então, sempre que a pessoa está ocupada com algo espiritual, não é o momento de ter e permitir qualquer indício de tristeza dentro de si, porque o serviço a Deus, qualquer que seja, seja o estudo da Torá, reza, mitzvot, etc., todo o serviço a Deus tem que ser feito com alegria, como nós já vimos, e isso é indispensável, é imprescindível. Mas ele nos diz algo mais. Então, com certeza, o momento da pessoa ficar se remoendo, ou com remorso pelos pecados, ou arrependimento que entristecem, amargura que isso causa, não é durante o serviço espiritual a Deus, não é durante a Torá, durante a tefila, a reza, não é durante as mitzvot, que tem que ser feitas com alegria. Mas ele nos fala mais do que isso. Ela, filo, michel, bala, saquim, beder, heret, contudo, mesmo que aqui se trate de uma pessoa que esteja envolvida em negócios e afazeres mundanos, ou seja, essa pessoa, ele tem os seus horários de reza na sinagoga, seus horários de estudo da Torá, mas há uma boa parte do dia onde ele está ocupado com... ele tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem os seus afazeres mundanos, e se nesses momentos, aqui oficialmente não é um serviço a Deus, são os afazeres corriqueiros, triviais da pessoa, então se nesse momento, se nessas horas, numa dessas horas a pessoa sentir essa amargura, talvez então que ele, já que ele não pode se aprofundar na tristeza amargura pelos pecados cometidos durante o serviço a Deus, então quem sabe na hora do seu trabalho, dos seus negócios, não é? Nos diz o Al-Darebbe, não, isso também não é válido, não é legítimo. Ibn nofel lo etzev veda gami miledishmaia Ele nos diz, mesmo uma pessoa que está ocupada com os afazeres mundanos, e lhe ocorra um pensamento triste, melancólico pelos pecados cometidos, etc., ou uma preocupação por questões religiosas, enquanto a pessoa está fazendo negócios, imagina, ele está no seu escritório, ou ele está na sua loja, ou o que for, e de repente ele começa a ficar amargurado pelos pecados cometidos, etc. Mas ele nos diz, mesmo que aí se tratam de atividades laicas que não fazem parte do serviço divino, e portanto, teoricamente, não tem de ser efetuadas com alegria e com contentamento no coração. Então, nós sabemos do Arisa ali da Torá, que a pessoa tem que estar alegre ao rezar, ao estudar a Torá, a cumprir o mitzvot, mas não está escrito que a pessoa tem que estar feliz e vibrante na hora do seu trabalho, na hora dos seus negócios, no seu escritório, na sua fábrica, o que for. Porém, ele nos diz, então, aparentemente aqui, se a pessoa se viu acometida por algum pensamento ou sentimento de amargura e melancolia em função dos pecados, quando ele se encontrava no seu trabalho, nos seus afazeres corriqueiros, poderia-se pensar que não há restrição, então, aqui, já que não se trata de um serviço divino. Porém, diz Walter Heber, não, isso também não é apropriado. Trata-se, sem dúvida, de uma tática do impulso para o mal, que visa enfraquecer a pessoa. Ele nos fala que o Yatsarara é um estrategista, e ele usa todo tipo de táticas. Isso, na verdade, ele nos diz que a pessoa não pense que ele está sendo um grande tzadik, se no meio do trabalho e negócios ele começar a se remoer de remorso e ter amargura pelos pecados. Ele nos fala que isso também não é apropriado nessa hora, porque isso, no fundo, é uma tática do impulso negativo que visa enfraquecer a pessoa para, depois de se sentir triste, a pessoa acabe sucumbindo aos seus desejos. Deus nos livre, como é sabido por todos. e aqui o Alter Hebe está entrando em nuances, está se aprofundando de forma muito sutil. Ele está desvendando mistérios da nossa alma e do funcionamento da nossa psique. Ele nos diz que é uma pessoa que não leva uma vida só espiritual e religiosa, não é uma pessoa que está sentada estudando doutoral, rezando o dia todo, mas não, é uma pessoa que ele tem os seus horários de reza e estudo, mas a maior parte do seu dia ele dedica ao trabalho, trabalho profissional, etc. A gente podia pensar, bom, se nessa hora ele estiver meio entristecido, melancólico, amargurado pelos seus pecados, teoricamente não haveria nada de mal e negativo, porque não está escrito em nenhum lugar da Torá, que a pessoa tem que fazer o seu trabalho feliz, alegre, entusiasmado, etc. De qualquer forma, nessa hora ele não está a serviço de Deus, teoricamente, e já que essa preocupação, essa tristeza é de origem espiritual, eu ia pensar que então até é válido, mas na realidade ele nos fala que isso é uma tática do Yetzirara, do Yetzirara fantasiado, escondido, ele parece aqui estar querendo dizer para a pessoa, até na hora dos negócios, ter preocupações espirituais, mas na verdade é uma tática do Yetzirara para levar a pessoa à melancolia, à tristeza e à depressão, com que objetivo? Para que depois ele possa fazer a pessoa a cair e tombar em prazeres e paixões mundanas, porque Yetzirara conhece bem a nossa natureza, a natureza do indivíduo, do ser humano, o ser humano ele sempre procura conforto, ele sempre procura algo que é bom, ele procura se sentir bem, procura algo agradável, algo que lhe cause prazer, então ele sabe que a pessoa não vai aguentar ficar muito tempo nesse estado de melancolia, de depressão, porque isso é antinatural, a pessoa gosta de felicidade, a pessoa gosta de prazer, de satisfação, de realização, então ele sabe que no momento que ele vai levar a pessoa a esses pensamentos melancólicos, a esses pensamentos depressivos, logo em seguida o que a pessoa vai querer fazer? A pessoa vai querer compensar e sair desse estado de espírito, desse sentimento, e como a pessoa vai fazer isso? Deus nos livre cedendo aos seus impulsos, paixões ou caindo em desejos, buscando autossatisfação, independente se isso é bom ou mal, se isso é permitido ou até proibido, portanto, a pessoa não gosta de estar num estado de tristeza, num estado de melancolia, ele vai querer depois sair desse down, e como ele vai querer sair? bebendo, comendo, sei lá, fazendo outras coisas que não são as coisas mais apropriadas, e essa é a armadilha que o Yetzirah está montando, quando ele faz a pessoa começar, de repente, não sabe de onde a ter pensamentos de remorsos pelos pecados, no meio do seu trabalho, e ele nos diz que a evidência disso é, porque se não fosse assim, se não fosse uma artimanha armadilha do Yetzirah, de inclinação negativa, de onde viria para a pessoa a tristeza justificada? Esse tipo de tristeza pelos pecados cometidos, pelo não aprimoramento do caráter, pelo malefício causado a outros, etc., é uma tristeza justificada, porém, ela tem que ter, como o Alter Eber vai nos dizer, ela tem que ter a hora marcada, ela tem que ter a hora certa de se manifestar, porque se não fosse assim, que aqui se trata de uma artimanha do Yetzirah, então de onde lhe viria a tristeza justificada procedente do amor ou da reverência a Deus, que agora a pessoa se encheu de amor e reverência a Deus e se conscientizou da gravidade dos seus pecados, no meio justo, no dia do seu trabalho, no dia da exposição da feira ou de fechar o negócio, e onde veio isso? O que tem a ver? No meio dessas atividades comerciais? Ele diz, não, se isso aparece nessa hora, está fora de hora, está fora de contexto, é sinal que isso não tem uma origem boa, não é a coisa adequada, que isso, portanto, é uma tática do Yetzirah. Então, obrigatoriamente, se trata aqui de uma estratégia do Yetzirah, porque a verdadeira melancolia ou amargura pelos pecados ou pelos assuntos espirituais, ela é derivada de amor e temor a Deus, quando a pessoa ama a Deus. Então, ninguém quer contrariar o amado, ou quando ela tem reverência a Deus. Então, como eu posso contrariar a sua vontade? e no meio do trabalho, esses não são os momentos de maior inspiração, quando a pessoa está imbuída de amor ou temor a Deus, etc. Nesses momentos do trabalho, a pessoa não está concentrada nisso, não está meditando na grandeza de Deus, ele não está tratando de assuntos espirituais, então, de onde, de repente, veio para ele amor ou reverência a Deus, que lhe causem esse remorso, esse arrependimento ou tristeza pelos seus pecados ou pela sua situação espiritual degradante? Isso que nos diz o Altarev, obrigatoriamente, isso nos leva a concluir que se isso surgiu e apareceu naquela hora de forma invasiva, isso, na verdade, é um míssil, é um petardo mandado pelo Yetzirara, pela inclinação negativa, com o intuito de entristecer e abalar a pessoa. E o que o Yetzirara ganha entristeçando e abalando a pessoa? O Yetzirara conhece as nossas fraquezas, a inclinação negativa conhece o nosso ponto frágil e sabe que nós não aguentamos muito tempo nesse estado de amargura, de frustração e logo a gente vai procurar uma compensação para se sentir bem e a gente vai acabar cedendo a paixões e desejos ou vícios ou etc para compensar aquele sentimento e isso que o Yetzirara quer, fazer a gente nos paralisar e fazer a gente cair e tombar mais fundo. por isso ele nos diz se a pessoa de repente é cometida no meio também dos negócios ou do trabalho desse tipo de pensamentos ele tem que bani-los ele tem que exclui-los totalmente portanto que levam à amargura à depressão então na hora do serviço a Deus isso é proibitivo é negativo então a gente poderia pensar bom, então na hora das atividades laicas ele nos diz não na hora das atividades laicas a pessoa tem que estar concentrada nas atividades laicas as atividades laicas não comportam esse tipo de pensamento e sentimento isso é uma tática do Yetzirara não é o momento na hora dessas atividades a pessoa não está cultivando nem amor nem reverência Deus então de onde veio de repente esse espírito de remorso de arrependimento dentro da pessoa é sinal que a sua origem aqui é negativa é do Yetzirara bom então se não pode nem nesse momento nem naquele momento que sobra então quando seria o momento justificado para ou o momento aceitável para essa tristeza justificada pelos pecados cometidos ou pela situação espiritual inferior que a pessoa se encontre isso que vai nos explicando o Al-Tor Eben Seguir primeira coisa ao indivíduo quando a pessoa não está ocupando não está se ocupando do serviço divino a pessoa deve dizer o seguinte a si mesmo agora não é uma boa hora agora não é o momento apropriado agora não é uma boa hora para sentir tristeza justificada mesmo que essa tristeza é justificada existe um timing existe um momento apropriado para cada coisa e agora nem no momento de serviço a Deus serviço espiritual Torá Mitzvot oração nem tampouco na hora do trabalho da ocupação material da pessoa etc agora não é uma boa hora para sentir mesmo que seja essa tristeza justificada não é sequer a hora certa para eu me preocupar com transgressões graves Deus nos livre mas a pessoa pode pensar puxa mas aqui o que está em jogo o que está na sua mente são pecados graves que ela cometeu a pessoa e isso não lhe dá sossego isso está presente na sua mente de forma obsessiva como que ele não consegue excluir isso se distrair disso mas ele nos diz mesmo se tratando até de pecados graves Deus nos livre esse não é o momento de ficar pensando e muito menos ruminando sobre isso bom então qual seria o momento você não é o momento das atividades espirituales religiosas e não é o momento das atividades laicas ele nos diz ele nos diz veio de repente mas ele diz não tudo que vem aparece de repente ou do nada desconfia questione aqui essa tristeza pelos pecados ou pela falha de caráter etc é justificada é válida e realmente deve haver uma tristeza isso deve incomodar a pessoa mas isso é um trabalho e esse trabalho de introspecção genuína requer sessões programadas especificamente para isso isso tem que ser programado a pessoa tem que parar e se programar sabe o que? eu vou ter o momento apropriado no local apropriado não é na hora da reza do estudo etc e não é tampouco no meio do trabalho se eu tenho que me arrepender se eu tenho que cultivar o remorso se eu tenho que me conscientizar dos males feitos e provocados contra Deus contra outros contra si próprio etc eu tenho que fixar horários para isso e de forma equilibrada de forma ponderada meditar sobre isso refletir sobre isso se conscientizar acerca de tudo isso etc se é uma coisa séria se eu quero não apenas ter um espasmo ou algo assim impulsivo ou de repente que isso também vai evaporar sem deixar vestígios e sem deixar consequências positivas impactantes se eu quero realmente fazer uma autoanálise um inventário pessoal um balanço da minha vida da minha espiritualidade isso é válido é justificado mas tem que ser algo programado eu tenho que fixar um horário sabe o que é? reserve um fim de semana para isso ou um domingo ou um dia de férias ou tire um dia de folga ou um horário adequado e daí você se feche em uma sala e medite reflita etc mas isso tem que ser feito de forma programada só tem que procurar o momento apropriado para com a mente calma refletir sobre a grandeza de Deus contra quem ela pecou de maneira que o seu coração fique verdadeiramente partido com o remorso sincero e não apenas um espasmo assim que com a mesma rapidez que surgiu com a mesma rapidez vai desaparecer e evaporar também por isso ele nos diz isso tem que ser feito de forma de forma programada e aquilo que vem por si só não só desconfie mas é contestável isso é uma armadilha do Yetzerara como nós já vimos a pessoa tem que estipular um horário fixar um tempo local apropriado e etc e daí investir nisso se é para cultivar o remorso e se conscientizar fazer isso mas de forma profunda mas de forma equilibrada ponderada na hora certa no lugar certo qual a hora certa disso então os livros de Kabbalah associam isso com o Tikkun Hatzot com aquela prece meia noite etc e de forma mais acessível próxima e realista para nós também os mestres e mentores racídicos dizem que isso está isso deve ser feito esse momento deve ser no final do dia antes da pessoa dormir ao encerrar o dia como um balanço do dia particularmente na hora do Kriyat Shmash na hora da recitação do Shmai Israel antes de dormir esse é o momento apropriado para a pessoa fazer um balanço do seu dia uma autoanálise uma introspecção e se conscientizar dos erros cometidos e se arrepender e decidir não reincindir e corrigir isso nos dias seguintes e assim por diante ele nos diz que então isso está explicado em outros lugares já na terceira parte do Tanique e vai falar qual momento adequado disso ser feito e ele nos diz lá também se esclarece que durante essas sessões a pessoa deve se aprofundar na introspecção que deve gerar um arrependimento um remorso que eventualmente traz junto consigo amargura dor tristeza melancolia mas imediatamente mas imediatamente se ela se arrepender a tristeza e a amargura, e sim deve sair dessa depressão imediatamente para uma alegria, conscientizando-se que agora, se ela se arrependeu de forma genuína, significa que ela fez chuvar, está retornando a Deus, e Deus lhe aceita de bom grado de volta, e portanto isso deve trazer à pessoa uma grande e intensa alegria. Gereta Chuval, Alterab, explica essa diferença entre o perdão humano e o perdão de Deus, no caso do ser humano, depois que uma pessoa pecou contra nós, uma vez, duas vezes, três, ele reincindiu, e tantas vezes é difícil já desculpar e perdoar, ele pede perdão e volta a fazer, e outra vez incorre no mesmo erro e assim por diante. Então, depois que isso já aconteceu várias vezes, é difícil perdoar, mas no caso de Deus se fala que Deus é infinito e ilimitado, e sua bondade e misericórdia também são infinitos e ilimitados, por isso se fala sobre Deus que ele é ravlisloah, ele perdoa em grande maneira, de forma infinita, seja mesmo que a pessoa pecou e reincindiu e repetiu várias vezes o seu pecado, mas no momento que a gente se arrepende, pede desculpas e pede perdão a Deus, expressa um arrependimento genuíno, mesmo que isso ocorra algumas vezes, Deus acaba nos perdoando, e a pessoa tem que acreditar de forma firme, ou seja, inabalável, com convicção, nesse perdão divino, e portanto, isso deve lhe trazer alegria. Inclusive, os mestres racílicos, eles também falam que aqui existe uma outra artimanha, uma outra tática do Yetzirara, da inclinação negativa, às vezes querendo dizer à pessoa, quem garante que você fez chuvar de forma adequada? Quem garante que o teu arrependimento foi genuíno? Quem garante que o teu remorso foi, na medida adequada, proporcional aos teus pecados? Quem garante que, portanto, quem garante? Tudo bem, Deus aceita chuvar de bom grado, e abraça todo mundo que volta, mas quem garante que você partiu seu coração como deveria, expressando um arrependimento completo? Deus nos diz isso também, muitas vezes, a martimanha do Yetzirara, para dizer, quem garante que a tua chuvar foi plena, completa? Talvez a tua chuvar está ainda incompleta. Então, ele diz aqui, a pessoa não deve fazer análises em demasia, a pessoa deve acreditar de forma simples de que Deus é piedoso e misericordioso. E quando nós nos arrependemos, ele sabe disso que nos arrependemos, e ele aceita a nossa chuvar, e ele nos perdoa e nos desculpa, e, portanto, isso deve nos trazer alegria. Portanto, ele nos diz que sempre, depois, em todos esses lugares, mesmo que se fala dos horários estipulados e fixos para introspecção, para o balanço pessoal, para eventualmente cultivar o remorso que traz essa tristeza associada à amargura, essa depressão pela situação espiritual, mas, junto com isso, logo se insiste que depois, imediatamente, se deve conduzir a pessoa para alegria, para um estado de espírito, de alegria por ter sido aceita de volta por Deus, por sua chuva ter sido recebida por Deus de bom grado, e, portanto, ele estar se reintegrando à Shem, à divindade, e se reconectando com Deus. Então, em outras palavras, o Alter Abenus disse aqui, na hora da espiritualidade não é o momento nem do estudo da Torá Mitzvot, a oração não é o momento de se entristecer pelos pecados, tampouco na hora do trabalho e atividades mudanças, tampouco não é. Então, quando seria o momento? Nos momentos programados, porque mesmo na hora do trabalho, não sendo atividade de cunho espiritual, que precisa ser feita com alegria, mas, como nós falamos, é a armadilha do Yatserara, para fazer a pessoa cair depois em paixões, desejos, e querer saciar de outras formas. Mas ele nos diz, de fato, como a pessoa deve lidar com essa preocupação sua que o entristece pela sua baixeza espiritual, pela situação inferior espiritual que ele se encontra em decorrência dos seus pecados, das suas falhas. Então, ele diz, em primeiro lugar, dizendo para o Yatserara, agora não é o momento disso, nem na hora da reza, nem na hora do trabalho, etc. Porque se você já quer, se é já para fazer, uma reflexão, um balanço, pessoal, isso tem que ser feito de forma programada, na hora certa, da forma indicada, e para isso precisa ter o momento certo. Ele nos explicou qual o momento mais adequado para isso, e logo depois disso, acreditar que Deus, piamente que Deus nos perdoa. Ele nos fala, Essa é a alegria genuína da proximidade de Deus que vem após a tristeza, conforme mencionado acima. Ou seja, na abertura do capítulo, ele nos trouxe aquele versículo que nos fala que existe, possivelmente pode existir um benefício, existe um proveito de se tirar até da tristeza. Nós falamos que a tristeza por si só não traz nenhum proveito, nenhum benefício, mas a partir dela, quando feita de forma adequada, na hora certa, na medida certa, através dessa tristeza, a pessoa pode chegar depois à alegria verdadeira, genuína, e como nós vimos, que essa é uma alegria ainda maior, a alegria que vem a partir da tristeza, como a luz que vem após e depois, após e a partir da escuridão. Isso significa que esse tipo de tristeza que vai conduzir a isso é um trabalho e precisa ser programado e precisa ser com sessões específicas nos horários adequados e que a pessoa cause essa amargura dentro de si pela situação espiritual e daí ele vai poder, a partir disso, chegar à alegria genuína, sabendo que Deus perdoou os seus pecados e o aceitou de volta, aceitou a sua tshuva. O que nós vemos daqui é que mesmo nesses horários específicos onde é legítimo a pessoa tratar e se aprofundar, nesse sentimento, mas também logo depois a pessoa precisa logo sair disso e partir para o campo da alegria. E aqui nós vemos também enfatizado mais uma vez algo que é um moto do Alter Hebeck, ele traz muito no Tânia o conceito de Moach Chalita Lalev, do intelecto regendo as emoções, o coração. Ou seja, o Alter Hebeck aqui, depois que ele nos explicou toda a anatomia da alma e para isso ele nos explicou e todo o funcionamento da psique humana e como são regidos o nosso intelecto e os nossos sentimentos e como funciona o nosso pensamento, o pensamento gera sentimento e etc. Então aqui nós vemos que o Alter Hebeck não só que insiste, ele se baseia muito nesse ponto e diz você é aquilo que você pensa e aquilo que você pensa é o que vai gerar aquilo que você sente. Portanto, o Alter Hebeck diz puxa, mas eu estou me sentindo triste e melancólico. Ele diz, bom, então se você está se sentindo assim, você precisa pegar o controle e mudar. E como se faz isso? Através do pensamento, onde você vai concentrar o seu pensamento, através da reflexão, da meditação. Então esse conceito de que nós somos donos dos nossos sentimentos. Às vezes nós temos sentimentos que nos acometem, sentimentos fortes, mas o Alter Hebeck insiste nisso. Nós somos criaturas humanas dotadas de intelecto, a cabeça está acima do coração, o intelecto pode dosar as emoções e pode acomodá-las na medida certa, etc. E nós devemos fazer uso disso, como ele nos explicou nesse capítulo, como encarar os dessabores e as dificuldades, e às vezes pior do que isso, seja no campo material, mundano desse mundo, seja nos aspectos espirituais, como controlar isso, essencialmente através do nosso intelecto, através da nossa visão, sem se deixar abater, sem deixar essas preocupações tomarem conta de nós, sem se deixar abater em favor da depressão, da tristeza, da melancolia, e sempre mantendo um estado de alegria, que isso é essencial e vital para o indivíduo, para todos nós, como nos explicou o Alter Hebeck, e com isso nós concluímos esse capítulo.